Como sempre, a Clau, ela começa a filmar e eu falo, vai ou vai? Fala amor, quer segurar meu microfone? Fia, como assim? Ela tá protestando porque na feira ela não foi iluminada. Ilumina tudo, cara. Que peso esse microfone, calma. Gente, quando eu encontro com a minha amiga Amanda, Amanda Ferrari, Vamos subindo. É, eu me sinto uma verdadeira jamanta. Ela é muito chique, jamanta, porque só tem tamanho, mas não tem chiqueza. De costa, de costa, sim. De costa, Amanda Ferrari. Olha o óculos. Retro, retro, retro. Não, é retrodada, retrodada. Amanda, você tá indo pra onde? Pra Aima. Ai, que chique, nós estamos no Gosto Pro Mix. Vamos na veja com a Tati antes que nós caia aqui? Só um minutinho. Tá, tá, tá. Oi, Tati. Nossa, gente, que isso. Ela é a Amanda Ferrari. Aviso que é acertada do Fofô. Manda beijo. Beijo. Deus abençoe você, Tati. Nossa, te ritualizou. Ai, eu tô assim agora, Tati. Você tá assim, te ritualizou? Tô. Tô numa linha mais fina. Ela tá numa linha mais fina, não tá rindo mais. Não. Por quê? O que você fez com a sua risada? Não é? Que tem hora que a gente tem tempo pra tudo. Pra rir, pra chorar, pra ficar sério. Vamos ficar sério, então. Agora é a nossa hora de ficar sério. Uma hora sério. Peraí, deixa eu virar o nosso microfone. Um beijo pra você. Amanda Ferrari. Série, séria. Meu CD vai chamar Algo Sério. Algo Sério. Algo Sério, gente. É, tô legal. Fih, afilma a sandalinha da Vanilda, que eu fiquei doida por causa de uma. Cadê o Celestrat? Sempre quando eu tô rindo com você, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu também. Olha aqui, gente, o óculos, vamos trocar, amiga? Não, não tiro isso nem se você me deteveu. Nossa, gente, ela se maquiou dentro do avião, viu, gente? Vai, troca de costa, de costa. De costa. Gente, que chiqueza. Nem serve. Agora eu vou contar o segredo. De costa, de costa. Vou contar o segredo. Ela virou, Amanda vira as costas para o público. Ah, gente, vocês entendem que ela se maquiou no avião e eu não. Ah, nossa. Porque eu tenho um narizinho de abaninha, assim, né? Tá, Amanda. Calma, deixa eu explicar o meu óculos. E ele diminui, ó. Não, a mamãe quer falar. Segura, Amanda, vai. Fih, com essas luzes, lamparinha no meu cabelo. É impossível. Manda tchau, por favor. Tchau. Tchau, gente. São seis horas da manhã, Claudete? Seis da manhã e a Vanilda maquiada e eu não. Mais tarde a gente se fala mais. Tchau. 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 Tchau.